Festas e Eventos TV Um oferecimento de NET. O Mundo é dos NETs. O nosso estádio entrou na rota de exibição dos filmes Revelando o Brasis, que é um projeto do Ministério da Cultura. Vamos ver como é que foi a passagem por aqui, por Campo Grande. O documentário Coguinho e seus ETs foi exibido em Campo Grande, numa iniciativa do projeto Revelando o Brasis, que procura mostrar histórias peculiares de pequenas cidades do Brasil. A caravana Revelando o Brasis passará por 61 municípios brasileiros. O público prestigiou a exibição do filme na capital, que aconteceu na Praça do Peixe. O documentário fala sobre Coguinho, uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul que é famosa por suas lendas de aparições de extraterrestres. As diretoras Luciana e Lidiane contaram como foi fazer o filme. Eu tive o auxílio da Lidiane, o auxílio do grupo inteiro, todo mundo se ajudou, foi uma coisa assim bem... O grupo mesmo, foi muito legal participar, para mim foi uma coisa importante e um passo muito grande que eu já dei na minha vida, no objetivo de carreira mesmo que eu tenho. Eu sempre quis trabalhar com um lado mais cultural, com um lado de eu estar me envolvendo mais com a cultura do meu estado, que é também esse lado de contação de histórias, de causas. Então foi gratificante, assim. Eu consegui realizar um, pelo menos, dar o primeiro passo na realização do meu sonho, que é desvendar os mitos que tem aqui no Mato Grosso do Sul. Apesar de falar sobre extraterrestres, ele não é ufólogo, ele não trata da ufologia, e sim de mito, de contação de caos, o que é uma coisa própria do Sul Mato Grossense, do interior. E ele é muito engraçado por essas questões. A caravana também realizou uma sessão em Corguinho. Lidiane contou que o filme já teve exibições em vários lugares do país. O filme, o projeto Revelando os Brasis, desde o início ele já estava inscrito em todos os festivais que teve no Brasil. Então ele já foi para o Festival de Gramados, tem um festival internacional lá em São Paulo. Então, os 12 meses do ano de 2005, ele estava inscrito. Ficou o ano inteiro passando em festivais. O músico Gerris Píndola foi um dos que participaram da trilha do filme. Conheci o Cuca Ferreira e ele me deu essa letra. E um dia eu fiz a música com o Adriano Magu. A letra fala assim, ela conta o pouso de uma nave e um contato imediato. E a música ficou muito legal. A gente colocou no disco Polka Rock. E tem a participação da TT, Espíndola, e do Duofel também na música. Corguinho e seus ETs mostram a maneira particular da cidade de se relacionar com as lendas de extraterrestres. No filme, moradores contam histórias interessantes e engraçadas. Aí eu vi uma luz bem grandona assim, saindo de lá, assim, daquele morro e passando aqui em frente a esse morro aqui, passando pra cá. Aí um dia a gente estava vindo daqui debaixo de uma casa da tia minha, aí a gente viu uma outra luz, mas essa era bem assim, era comprida ela, e saindo faísca de fogo, tudo branco. Há gente que acredita que uma simples pedra pode ser um ovo de ET. Quer dizer, esse ovo de ET aqui, eu estava andando num corvo, então é um riozinho, né? E a gente achou essa pedra aqui e pegou, a gente achou muito importante, eu já tenho uns cinco anos já que eu tenho essa pedra, ela nunca quis chocar pra tirar o pinho, de modo que tá esperando que lá um dia ela choca, né? É, só o ET pra pôr um ovo desse aqui. E há quem acredite que anjos são extraterrestres. Um anjo em grego é mensageiro, eram anjos de Deus. De onde vinham os anjos? Não vinham do céu? Os anjos eram mortos ou eram vivos? Se eram vivos e vêm do céu, vêm de fora da terra, então são extraterrestres. Então, as escrituras, as próprias escrituras estão cheias de afirmações que há vida extraterrestre. Eclaíra assistiu o filme e gostou. Gostei muito, isso mostra um pouco da superstição, né? A humildade das pessoas apresentadas ali. É muito bom a gente ver isso dentro do nosso Brasil, né? Quem quiser assistir Corguinho e seus ETs, deve entrar em contato com Lidiane nos telefones 3316-9170 ou 9241-0336. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui. E aí E aí E aí